Hashtag dependência emocional, ela mandou pra mim. Como sair dessa situação? Cris, o único jeito é você fortalecendo a si mesma. É o único jeito. Se você tiver com a sua autoestima trincada, com a autoestima baixa, se você tiver se sentindo insegura, você vai colocar no outro a expectativa... Deixa eu desligar aqui um pouco o ar, gente, porque eu tô com frio. Você vai colocar a expectativa pra que a outra pessoa faça por você. Não é assim que funciona. Você tem que fazer por você. Você tem que cuidar de você. Você tem que fortalecer a sua autoestima. Se você não fizer isso, não adianta o outro fazer, porque não vai te impactar. Ou você sempre vai ter a necessidade de que o outro faça. Faça por você. Por você. Quando a sua autoestima tá elevada, seus relacionamentos melhoram. Quando a sua autoconfiança tá elevada, eu não tô falando soberba, eu não tô falando arrogância. Tô falando de autoestima e autoconfiança. Quando elas estão elevadas, os seus relacionamentos ficam muito, muito, muito melhores. Certo? Tchau, 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 tchau.